Antes de mais, cumpro-me fazer a abertura, pediram-me que fizesse a abertura deste encontro que nos trouxe aqui hoje, cada um de nós, por causa de uma pessoa, que é o São Gonçalo de Amarante, cuja vida e obra foram transcritos para livro, num poema lírico em seis cantos, datado do século XVI. Hoje estamos aqui para avivar a memória e para recordar. Antes de mais, queria saudar o Dr. Jorge Mendes, como Vice-Presidente da Câmara Municipal, no qual também estendo a saudação a toda a Câmara Municipal e a todo o município. Também ao Professor Júlio Cunha, que é o Presidente do Grupo de Amigos da Biblioteca do Museu Municipal de Amarante, e com ele também saudar todos aqueles que fazem parte deste grupo e que trabalham na nossa Biblioteca de Amarante, que fazem um enorme serviço de preservação da memória e de projeção do futuro, que é o mais importante. E depois também ao António Patrício, que é o obreiro empenhado deste nosso encontro e da preservação da memória histórica das coisas de Amarante. Depois a todos aqueles que também quiseram estar aqui presentes, amigos, conhecidos, que também quiseram estar nesta apresentação e por isso também estou aqui. E também aos membros da comunicação social, também uma saudação. Aqui nos reunimos então para lançar um livro facsimilado, ou seja, feito de forma similar ao original, de um outro que estava em nossas mãos. É desse livro que vos vou contar do que eu ouvi, procurando ser fiel à história, nestas pequenas coisas que em muito ultrapassam o que factualmente descreverei. A sua proveniência, ou proveniência deste livro, remonta à biblioteca particular da dona Olinda do Outeiro, viúva do doutor Carvalho, que entregou em forma de doação às mãos do padre Gonçalo Lopes, parco destas paróquias, que veio enriquecer uma considerável biblioteca que está na residência paroquial. Relativa às coisas de Amarante, a qual vai sendo enriquecida com os vários contributos que se vão produzindo na nossa terra e sobre São Gonçalo. Desse livro tem o conhecimento do António Patrício, a quem foi facultado a seu tempo uma cópia. Quando cheguei a Amarante, logo o chefe Patrício, assim denominado à época e de pleno direito, por estar à frente dos escuteiros, e que continuará a ser, porque há coisas que nunca se perdem, quando se dá a vida e a camisola, e perguntou-me por este livro, partilhando da exclusividade e do seu valor, e do perigo irremediável que seria a sua perda. E isto não pelo despertencioso rigor histórico, mas pelo perfume poético, sempre novo, que convém não se perder. Entendi eu, na altura, que não se referia somente ao livro, mas também à pessoa do padroeiro de Amarante. No esforço, então, de preservar o livro e o seu conteúdo, guardar a sua memória e, com isto, divulgá-lo, tornando-o acessível para o futuro, surgiu a ideia de o reproduzir com qualidade e de conservar o original. Desta forma, surgiu a ideia de um protocolo, colocando o original na biblioteca de Amarante, e a reprodução que se fez e virá a fazer no futuro servirá para a divulgação da obra cultural que o livro encerra, divulgação da vida e obra de São Gonçalo, e perpetuação do nome desta terra. É por isso que estamos aqui. Ao falar do livro, a nossa atenção não deve, contudo, ficar somente no papel e na tinta, como quem olha para o dedo que aponta a lua. Fixemos o nosso olhar no olhar de São Gonçalo, que em tudo antepulha Cristo. E, por isso, quero agradecer aos amigos da biblioteca que providenciaram este feito memorável, à Câmara Municipal pela promoção que tem vindo a fazer e, ultimamente, com renovado vigor em favor do bem comum quanto à preservação cultural desta nossa belíssima terra de Amarante, ao António Patrício, o entusiasmo e a dedicação que empresta em tudo o que faz, e pelo trabalho excepcional que nos faz apaixonar pela história e coisas desta perla e princesa do Tâmara. À Dona Olinda, ao Padre Gonçalo, que permitiram que o livro chegasse até nós e, se não, perdessem qualquer caixote ou dele se esvaísse a nossa memória. Há biblioteca que o vai guardar e aí possa ser revisitado e conservado. Muito boa tarde. Estão a ouvir? A minha carta cabe uma parte mais ingrata que é falar em público. Vocês se conhecem, mas eu sou professor, mas sou artista plástico. E os artistas plásticos, como dizia a Vieira da Silva, normalmente são seres mudos, porque para isso é que nós pintamos, não é? É para comunicar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao seu padre, José Manuel, a possibilidade que nos deu de reproduzirmos, no fundo, esta belíssima peça e de podermos apresentar, nós, grupo de amigos, neste vosso espaço, que é um excelente espaço. ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Jorge Mendes, pela sua presença, que já é habitual em todas as atividades do nosso grupo, também, e ao Sr. Presidente, e dar os cumprimentos também ao Sr. Presidente, também, ao Dr. José Luis Gaspar, porque sei, de certeza, que ele estaria aqui com muito gosto, se pudesse. ao José Patrício, também, o grande mentor deste projeto. António. António. António Patrício. Me disse, não é que foi a buscar o José Patrício. Não é o irmão. Não é o irmão. Não vai longe. António Patrício, que eu só o chamo Patrício, não é? É mais fácil. É mais fácil. E dar-lhes parabéns, porque foi ele o grande mentor, como disse o Sr. Padre, deste projeto, que acalenta já há uma série de anos, não é? E que agora vemos, vemos agora aqui. Não quero deixar também de agradecer ao executor deste belíssimo trabalho, e também, depois, do restauro, do restauro e desta abelíssima caixa, que é o meu grande amigo, Manuel Carneiro, da Gráfica do Norte, também, pelo excelente trabalho que nos apresentou. E um agradecimento especial, também, a todos aqueles que estão aqui presentes, que conseguiram, pelo menos num dia de sol como este, arranjar um tempo para estar aqui connosco. Era mais interessante, se calhar, andámos a passear lá fora. Como todos sabem, as atividades do Grupo de Amigos são um trabalho de uma equipa, não é só de uma pessoa. E, portanto, eu também quero agradecer a essa equipa que tem lutado por fazer coisas diferentes, de uma forma desinteressada, no fundo, a favor da cultura e, no fundo, da memória da Maranhão, também. Portanto, este meu papel aqui será apenas, agora, o de leitor, o de leitor do protocolo, e aí é que vai ser a parte, já disse ao seu padre há bocado, que eu tinha pesadelos, com ler na missa. Nunca fui habituado. Vamos ver se, se estou à altura, e o seu padre depois dirá alguma coisa. Mais uma vez, pronto, obrigado a todos. Vou passar à leitura, então, do protocolo. Ainda por cima, o Patrício traz ali um texto enorme, e eu estou, cada vez, eu vejo mal ou perto, já. Vamos ver se não, se houver algum agafo, perdoem-me também. A Assembleia também é pequenina, e assim é mais aconchegante, é mais fácil também a leitura. Aos 12 dias do mês de Abril do ano de 2014, na presença das personalidades a seguir identificadas, e respectivas instituições que representam, na presença aqui agora do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. Jorge Mendes, a ver se não me engano agora, com ninguém. O Presidente do Grupo de Amigos da Biblioteca Museu Municipal de Amarante, eu próprio, o Sr. António Júlio Rodrigues da Cunha, parco da paróquia de São Gonçalo e São Veríssimo Padre José Manuel Miranda Ferreira, por este foi dito que doava o Município de Amarante para integrar o Fundo Documental da Biblioteca Municipal Albano Sardoeira, o Documento São Gonçalo de Amarante, Nascimento, Criação, Vida, Morte e Milagres. É o que está aqui presente. Este documento era propriedade da paróquia e, entendendo a sua importância histórica e patrimonial, o mesmo passa a fazer parte do património da instituição atrás referida. O grupo de amigos da Biblioteca Museu Municipal de Amarante, ao fazer a presente edição facsimilada, da paróquia de São Gonçalo, 50 exemplares em troca do exemplar que esta instituição doou à Biblioteca Municipal Albano Sardoeira. Nada mais a venda a mencionar, damos por encerrado o presente protocolo de população que vai ser assinado pelas personalidades representativas das instituições atrás referidas. o vice-presidente da Câmara Municipal de Amarante, o paróquia de São Gonçalo e o presidente da direção do grupo de amigos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Padre José Manuel, Sr. Professor Júlio Cunha, Sr. António Patrício. Cumprimentar também todos os que estão aqui hoje presentes, incluindo algumas crianças. Convém que também cedo comecem a conhecer um grande nome, talvez a maior referência, do nosso Conselho, que é São Gonçalo. E ouvir as suas histórias, porque de facto ele tem muitas histórias. E está no nosso imaginário, é um santo que está no nosso imaginário e também no nosso real. Queria também saudar a iniciativa, esta importante iniciativa na promoção, mas também na preservação da história de São Gonçalo de Amarante, através de um poema lírico, em seis cantos, permitam-me que dê duas ou três notas relativamente a São Gonçalo. Em primeiro lugar, São Gonçalo é uma pessoa que, como já disse, está no nosso imaginário. E eu digo isto porquê? Eu, quando era miúdo, e portanto eu tenho 50 anos, quando era miúdo, o meu bisavô de Mancelos, eu também nasci em Mancelos, contava-me algumas histórias de São Gonçalo, que ficam no imaginário das crianças. E foi desta forma que eu comecei a ouvir falar de São Gonçalo. Em primeiro lugar, a história do cajado, que ele terá lançado o cajado, e ele terá caído em Amarante, e portanto aqui decidiu passar toda a sua vida, ou a parte mais importante da sua vida, e erguer o Convento de São Gonçalo. Uma outra, uma outra história também do imaginário, mas isto, portanto, transmitida seguramente por todos, é a questão da junta de bois, que ele teria uma junta de bois fantástica, que o terá ajudado a erguer o Mosteiro de São Gonçalo. E uma outra nota também muito interessante, e que também está no imaginário, já não só de Amarante, mas também do país. Também quando eu era miúdo, fui para Lisboa, os meus pais foram para Lisboa, e estamos a falar de Lisboa. E isto há 45 anos. E no imaginário das pessoas estava São Gonçalo. De que forma? Era o santo casamenteiro. E, portanto, era importante vir à Amarante, puxar uma corda, para que, portanto, não ficassem, pudessem casar, passado uns anos, portanto, não ficassem encalhados como alguns de nós diziam. É evidente que o casamento há 45 anos, digamos, tinha outra importância, digamos assim. E, portanto, tudo isto está no imaginário. São Gonçalo é um santo que está no imaginário dos portugueses. Não só aqui do nosso Conselho, mas no imaginário dos portugueses. E, pelo que importa promover São Gonçalo? E promover São Gonçalo num contexto, digamos assim, num chapéu muito importante, que é o chapéu cultural. Portanto, ele faz parte há séculos, há séculos. E nem todos os países podem dizer isto, nem todos os Conselhos, porque há países com poucos anos, ou com poucas dezenas de anos. Mas nós, aqui em Amarante, podemos dizer que há séculos, que São Gonçalo, e muitos séculos, que São Gonçalo faz parte do nosso imaginário e faz parte da nossa vida real. E, por isso, o município só tem que apoiar todas as iniciativas que promovam o santo de São Gonçalo. Portanto, é para nós uma matéria importante, como serão outras, mas São Gonçalo é uma referência. E, portanto, mais uma vez, só posso, em nome do município, em nome do Sr. Presidente de Câmara, que muito gostaria de estar aqui, mas tenham descompromissos, agradecer esta iniciativa, porque é uma iniciativa muito importante para a preservação do nome de São Gonçalo, para a memória de São Gonçalo, escrita, portanto, não só falada, mas também escrita, e para a sua promoção. Posto isto, agradecer mais uma vez o convite e estaremos aqui sempre disponíveis para colaborar na divulgação desta e de outras iniciativas que permitam afirmar a Marante. Muito obrigado e passaria, então, ao Sr. António Partizio. Aplausos 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 Obrigado.